Música Mais 11 prefeituras de 3 estados brasileiros, Bahia, Maranhão e Minas Gerais, firmaram o compromisso de executar o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, em uma nova modalidade, chamada Compra com Doação Simultânea. Nesta modalidade, os produtos comprados de agricultores familiares são doados a entidades que compõem a rede sócio-assistencial e também aos chamados equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, como são conhecidos os restaurantes populares e também as cozinhas comunitárias. Com a adesão dessas prefeituras, agora já são 613 municípios de 23 estados brasileiros aptos a operar nesta modalidade. Para mais informações, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto